Olá galera, hoje eu fui no roçado ali colher feijão verde, como vocês observam aí, tá aqui ó, acabei de colher no feijão seco também, porque o feijão tá secando por igual, esse feijão aqui é o feijão trepa pau, é o pulizinho, ó, vocês observam que aqui tá bacia de feijão verde, ó, bacia de feijão verde aqui, e do outro lado ali tá feijão seco. É, eu tô colhendo porque já tá passando já da época de colher, então tem que colher logo, é, por igual, tanto verde quanto seco, e vou tá debulhando e demonstrando pra vocês a diferença do, dessa duas espécies que eu plantei, que é o feijão corujinha marrom e o feijão corujinha branco. É, daqui a pouco eu vou tá debulhando aí, vou mostrar, olha, eu comecei debulhar aqui o verde, ó, que eu vou tá colocando pra cozinhar, daqui a pouco, fazer o almoço. E, daqui a pouco eu vou debulhar esse seco e esse verde, também, porque eu vou deixar debulhado, é, já debulhado aqui, se botar aqui por muito tempo na vaga, ele acaba perdendo, então tem que debulhar pra colocar na geladeira. Tá aí, pessoal, vocês observam que a diferença é que o, a cor, a cor do feijão, feijão corujinha, não tem, não tem essa duas espécies aí, ó, tem essa aí da cor, tipo marrom, sei lá, tipo essa aqui, ó, uma cor bege, marrom, sei lá, e do outro lado aqui tá o feijão, o branco, um branco meio rosado, café com leite, ó, são feijões aí muito estabilhados aqui na região norte e no oeste, é muito bom pra fazer baião de dois, fazer também ele temperado com quiabo, machixe, abóbora, ele é muito bom. Bom, galera, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Bom, galera, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado.